Eduardo Costa e Léo Dias trocam o fado pra usar minha internet Muita gente tá acusando o Eduardo Costa aí de que fez um comentário negacionista, racista Eu já vou deixar de antemão aqui que eu não vi problema algum no comentário do Eduardo Costa Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta A outra é bonito, bom, eu sou o Melhor Pente, vocês aqui no canal TV, né? O sertaneiro de canal mais sertaneiro do Brasil Vocês estão por aqui, né, velho? Vamos gravar vídeo, soltar vídeo pra vocês Neste frio, pouca gente tá saindo, não é verdade? Então já deixa o dedo no like aí pro nosso canal Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal pra gente atingir 900 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram que esse final de semana tem novidade Já falei pra vocês acompanharem A gente vai fazer uma viagem, uma gravação Cobertura da gravação de um DVD aí Que a gente vai mostrar tudo pra vocês nos nossos três Instagrams Então acompanha lá Bom turma, o que aconteceu foi o seguinte A atriz Thaís Araújo Ela foi fazer uma entrevista Ela cedeu uma entrevista ao jornalista Léo Dias E o Léo Dias acabou fazendo uma postagem no seu Instagram Com uma frase que chamou muita atenção dele na entrevista A atriz comentou A gente quer ter muitas protagonistas negras Diz Thaís Araújo E aí na publicação o Eduardo Costa acabou respondendo este comentário da Thaís Araújo O Eduardo Costa comentou assim Queremos bons protagonistas independente da cor Soquinho, soquinho, soquinho O Eduardo Costa comentou Pra quê, né? Aí o Léo Dias já pegou esse comentário Fez uma matéria exclusiva aí Sobre este comentário Criando uma polêmica ainda maior E ele acabou escrevendo o seguinte Depois o Eduardo Costa rebateu o Léo Dias O Léo Dias escreveu Pode até parecer igualitário Mas o comentário que o Eduardo Costa fez no post da Thaís Araújo Pede mais protagonistas negros É no mínimo negacionista Negar a existência do racismo na nossa sociedade É contribuir com a existência dele Dizer que queremos bons protagonistas é chover no molhado E completar com independente da cor é racista O Léo Dias tá chamando aí o Eduardo Costa Que fez um comentário racista É racista sim É um comentário maquiado de igualitário Mas não é A sociedade brasileira foi construída em cima de um sistema escravocrata Mas desde que houve a abolição Os negros nunca tiveram as mesmas oportunidades Que os brancos Então agora 133 anos depois Não é nada mais do que justo Que todos tenham o mesmo espaço O problema é que isso ainda é uma batalha Dentro do mercado de trabalho Seja na mídia ou não O que uma parcela da população parece não entender É que dar mais espaço aos negros Não significa tirar o lugar dos brancos E exigir que eles tenham um tratamento igualitário Não vai privilegiar alguém que seja menos capacitado Para determinada função Em detrimento de alguém melhor simplesmente pela cor de pele Pensar assim é uma tremenda ignorância Comentou aí o Léo Dias Eu acho que já pegou um comentário que não tem nada a ver E já fez um burbulhão assim né E aí o Eduardo Costa acabou respondendo a esta postagem Do Léo Dias O Eduardo Costa comentou Como assim Léo? Não é Não foi E nunca vai ser racismo Sou neto e bisneto de preto Meus primos, tios e avós são pretos A única coisa que escrevi é Independente da cor O talento é essencial Em qualquer profissão Independente da cor Cara, tá difícil né Ou a gente abandona as redes sociais no Brasil Ou vira um robô Tudo que comentamos vira polêmica cara E você sabe Léo Que eu sou um cara do bem Mas parece que quer me colocar como vilão Uai Sei lá Feio isso Mas enfim Talento é fundamental Em qualquer profissão Independente da cor Tchau, obrigado Léo Comentou aí o Eduardo Costa E na sequência O Eduardo Costa Acabou postando Uma imagem de sua avó No seu Instagram Que eu vou ler a descrição Que ele postou Minha avó preta Dona Joana Marta Eugênia Mãe da minha mãe E é um orgulho Para todos nós Uma mulher preta Mãe de filhos pretos E brancos Meu avô Era branco E nós A tratamos Como rainha Que ela é Uma matriarca No qual Eu sou o neto Mais velho E sou o xodó Da vovó Desde Nenenzinho KKKKK Minha avó Nunca foi vítima De nada Mãe de 10 filhos E criou todos Com uma Inchada na mão Trabalhando na roça Na qual trabalha Até hoje Ela nem precisa Mais fazer isso Mas isso É a vida dela Ela é mais macho Que muito macho Que já conheci Enfim Essa É minha descendência Que trago com orgulho E sem vitimismo Graças a Deus Comentou Aí O Eduardo Costa Algumas pessoas Foram contra Esse comentário Do Eduardo Costa E outras Foram a favor Um deles foi O Jorge Henrique Foi a favor Ele comentou Assim No mínimo Vocês distorcem Da forma Que melhor Se adapte A narrativa Que gere Mais engajamento Para vocês Método Desonesto E já bem conhecido Usado por quem Faz tudo Por audiência Comentou Aí O Jorge Henrique Outro comentário Que chamou a atenção Que foi contra O Eduardo Costa Foi o Rodrigo WM Obrigado Léo É exatamente Sobre isso É muito triste A realidade Em que vivemos E os negacionistas Estão Estão sedentos Só ver o tipo De pessoa Que comenta isso Que aplaude Esse tipo De postura E que vive Para o ódio Aqui embaixo Do meu comentário Por exemplo Teremos Desvariados Cuspindo Sua Frustração E ódio Como sempre E eu tenho Um recadinho Para vocês Não se esqueçam Que racismo Assim como homofobia É crime Vocês podem tentar Mas a vitória É nossa Porque a gente Não vai deitar Anotem aí Que em breve O Siqueira Será demitido E incriminado E eu estarei aqui Para aplaudir De pé Já está colocando Siqueira Júnior Misturando com Eduardo Costa Defendendo Léo Dias Eu quero saber A opinião de vocês Turma Comentem aí Abaixo Eu tenho certeza Que nos próximos dias Vai ter outros Episódios Em relação A esta polêmica Eu já deixei Minha opinião aqui Desde o início Lógico que racismo É crime Mas neste comentário Do Eduardo Costa Na minha humilde opinião Tem racismo algum E se tivesse também Eu falaria aqui Para vocês Turma A gente é o certo Pelo certo Comenta aí Deixa dentro No like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Vamos